Galera, galera, boa tarde, não é, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um vídeo e o povo tudo curioso, curioso com o motor, Pesado, enquanto vocês estão curiosos, eu tô aqui agoniado, agoniado, vou mostrar pra vocês, 18 pra 19 dias aqui já parado, porque faltavam umas peças aí, e daí vem umas peças, não veio certo, o rapaz lá da BR Diesel de Itajaí, só agradecer, ele veio de lá de Itajaí, três vezes aqui, ó, três vezes correndo atrás de trazer as peças certinhas, só agradecer aos motoristas ali também que fizeram o corre, fizeram o horário, fazer o corridão aqui pra vir trazer as peças, graças a Deus, ó, vamos botar na bancada agora o motorzinho e iniciar, montar tudo certinho, pra ir mostrando pra vocês o que que tá sendo trocado, o que que tá sendo feito, detalhe por detalhe eu vou mostrar pra vocês, porque eu vou falar uma coisa, é dolorido no bolso da gente, Pesado, só que eu tô muito satisfeito, muito contente de saber que eu tô entregando pra vocês um caminhão com motor zero, tudo certinho, que essa conta aqui vai passar de 80 mil, mas é pra vocês, Pesado, só agradecer, e quem não tá participando, galera, ó, o link eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar aqui meu WhatsApp, meia um, aproveita chamar agora, que eu tô parado, que depois que começar o batidão, a correria não dá tempo de responder todo mundo, vocês ficam bravos comigo, e liga e manda mensagem, mas é que a gente responde como dá, tá bom, galera, só agradecer, eu vou virar aqui, vamos mostrar pra vocês as coisinhas aqui, Música É o cerezão da galera que a média é uma por semana, é o povo que não tem preguiça de botar coisa pra gerar, hein, Miguel? Quem não tem pressão é proibido receber Galerinha, vou começar a mostrar pra vocês aí um pouco, como que tá saindo a montagem aí, tirando as dúvidas, o que eu vou sabendo, eu vou sabendo falar, o que eu não vou saber falar, né, vai perguntando pro mecânico, Sextou, né, mecânico? Sextou, bora, bora Final de semana vai ser como? Suleirar, né, mecânico? Tô botando pressão aqui, eu quero que esse trabalho é final de semana, mas não tem quem convença, eu perguntei pra ele, você gosta mais de dinheiro ou mais do final de semana? Do que que você gosta mais? A gente gosta é do dinheiro Bora trabalhar, então, tem que ser igual nós na estrada, piazada, tendo serviço é de noite, solerando, entendeu? Para, para quando, ó, camão quebrado, não dá pra trabalhar, quando o azeite tá sem carga, mas tendo o serviço, piazada, não podemos ter preguiça de trabalhar Que, às vezes, o cara, ah, mas hoje é sexta, eu tenho que ir num aniversário, num batizado, num negócio simples, sabe? Tem que ir, é bom de ir Só que tem muitas outras coisas que é melhor, o cara ter um dinheirinho pra encher as prateleiras dentro de casa, pro cara comprar, às vezes, uma bequinha, um tênizinho, levar a mulher com as crianças, dar uma passeada, não é verdade, motora? Motora, mecânico, é isso aí Eu vou mostrar pra vocês, tia Tadão, o que que tá sendo colocado, mostrar as pecinhas, então, vão acompanhando aí, que o canal é pra vocês, cuida do serviço Pra vocês verem qualquer coisa, que já deixa no comentário aqui, que ele vai fazendo como vocês vão falando aí também Bora que bora, piazada Ó, galera, só, quem entende, né, quem não entende, também olha e aprende um pouquinho Ó, só pra vocês verem a qualidade do virabrequim, ó, polido, isso aqui não é retificado, nada O virabrequim é stand, tem gente que diz virabrequim, tem gente que diz, tem um outro nome que fala Coisa mais linda, tudo certinho, piazada Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, ó, ó, isso aqui é a bucha de comando, é caríssima isso aqui, depois eu vou mostrar as notas Vai todas as buchas do comando aqui, ó, troquei elas todas novas, pra vocês verem aqui, ó, o caminhão de vocês, todas novas, só pra embuchar esse comando aqui, ó, já foi mais de dois mil Você tá doido Então o bloco, galera, só esse bloco aqui, ó, o bloco com o virabrequim Foi trinta e oito mil, mais dois pra embuchar, quarenta, o que mais que foi lá na concessionária, na retífica, poli E eles fazem uma lavagem química aqui pra ficar cem por cento, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, só que eu vou botar o dedo na frente, cês tá vendo aqui, ó, ó, porque que o bloco é caro Por causa dessa numeração aqui, ó, nossa, não quer focar Por causa dessa numeração aqui, galera, tem gente que manda cortar um pedaço do bloco aqui, sordar com a mesma numeração Tem gente que lixa isso aqui, apaga, mas eu falo pra vocês, galera, lixou, lixou e remarcou é crime É a mesma coisa se você comprar um carro roubado, remarcado, entendeu? E você cai lá numa, já falei no outro vídeo, cai lá numa bisturi e aparece, então não adianta, tá bom? Ó o comando dele, tá aqui, ó, o comando é zero também Zero que eu digo assim, ó, eu troquei começo do ano Quem foi lá no Rio Grande, lá, que foi trocado o comando de válvula novo Cem por cento, quero dar uma limpada nessa câmera, que eu acho que é isso E aqui é tudo essas peças aqui, galera, é tudo essas peças Nenhum parafuso pode sobrar, vai tudo lá Vou mostrar uma coisa pra vocês também, ó Que eu não mexi agora, só que eu tinha mexi no começo do ano Vocês estão vendo as válvulas aqui como é nova, ó Ó, todas novas Foi feito tudo os cabeçote novo, galera Tudo os cabeçote novo foi feito Então agora é só colocar do mesmo Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, galera A diferença do motor 114 por 124 A diferença Ó, esse aqui é o pistão do meu caminhão Por que que o povo prefere o 124 em 400, 420 e não o 380 ou o 400 tão antigo Por causa do pistão, galera Vocês estão vendo isso aqui, ó Ó, esse aqui é a parte de baixo É aço É aço Isso aqui não estraga as canaletas, ó Não estraga as canaletas Não, não, como é que se diz? Não deita anel Entendeu? Porque é aço E essa parte é alumínio Vai um pino aqui, ó Vai um pino que trava O pistão se mexe Por incrível que pareça, o pistão se mexe, galera Eu não sei o nome da palavra que fala Como é que é, mecânico? Articulado Articulado O pistão é articulado Entendeu? Essa é a diferença Por que que dá pra mexer bem nesse caminhão Abrir o óleo e botar pra derreter Que não derrete É aço Esse aqui aguenta a vida toda E o pistão é zero, pesado Só foi lavado aqui, ó Você está vendo a qualidade É zero e quero ver onde que marca aqui É tudo scanner Não sei onde que marca aqui É tudo scanner esse aqui, ó Tudo zero, zero, zero Tá bom? Outra coisinha que eu quero mostrar pra vocês aqui também Como eu falo sempre Tem que honrar o fio do bigode E a palavra do homem não faz curva Falei, ó Embreagem nova pra vocês, ó Que essa aqui é que tava Queimou tudo Daria pra colocar Mas não colocamos, não Vamos colocar embreagem nova Então tu tá sabendo que o caminhão Teu, o diamante negro Embreagem é nova Fator e disco já era 100% Tá bom? E eu vou mostrando pra vocês aí Eu gostei desse negócio aqui, pesado Manivela aqui Vai virando o negócio Show de bola Vamos acompanhar até o final A montagem desse motor, pesado Vamos fazer por capítulo aí Pra não ficar muito comprido o vídeo Ó E pra aquela galera que fala Que o diamante negro quebra porque é caminhão velho Caminhão novo também quebra Isso aqui deve ser um 2022, 2023 Quebrou Quebra também, pesado Tá aqui tudo desmontado Isso aqui vai tirar a caixa Quebrou a caixa Não sei se é caixa O que que é Qual é o motor Que eles vão tirar Tu vê, ó A pesinha dessa aqui É mais completinha Piazada Mais completinha Já tem os farol lá em cima Vou baixar aqui Pra não pegar a numeração Que é de frota Esse negócio aí Não é bom mostrar Mais completinho Já tem os farol aqui em cima Uma dessa me servia O valor de um caminhão desse aí, galera Dá pra comprar dois do diamante negro E o diamante negro é mais caminhão que isso aqui Tá judiada também Você tá doido Mal dá escane isso aqui, pesado Seu motorista não tá cuidando Não tá atendendo Ó Perdeu todos os pedaços já Caiu tudo Essas escanhas novas Quem mexe com isso aqui sabe Perde tudo Quebra tudo Vai perdendo tudo A pedaceira pra extrato Então por isso que eu digo O motorista não pode só olhar pra frente Tem que olhar pra trás também É assim mesmo É assim mesmo Caminhão é uma empresa, galera Caminhão é uma empresa Quem tem que cuidar da empresa É o motorista Tá bom? Então cada um Seu cara tá com caminhão velho Caminhão novo Tem que cuidar igual Igual eu cuido do diamante negro de vocês Então é isso aí, galera Só mostrando por cima aí Como é que vai tá saindo as coisas Aí eu vou fazendo os vídeos mais completinhos pra vocês Tá bom? Muita gente me pedindo vídeo, vídeo Agora que foi começado a mexer Porque o bloco não tinha dado certo Depois foi ouvir o brequim Que não deu certo E o rapaz lá de Itajai veio três vezes aqui trazer peça Uma coisa que eu nem mostrei pra vocês aqui do YouTube, galera Ó, nem vai dar tempo de vocês participarem Aí a marrinha fez Zero quilômetro Sorteio já é sábado Não sei quando eu vou postar Acho que eu vou postar ainda hoje Quem conseguir ainda dá tempo de comprar lá O mesmo link do diamante negro Clica lá Vai ter opção pra comprar Cinco centavos cada número E tem cotas maiores que saem a três centavinhos Pra me levar essa motinha zero na tua casa aí Tá bom? E quem sabe não consigo comprar dessa Vai ter uma próxima aí Aguarde, não sei Bora que bora, galera